Bom, então a primeira classe aqui de ativo que, na minha visão, tende a surpreender os investidores positivamente e são uma ótima oportunidade para quem quer gerar renda passiva na Bolsa são as ações. E aqui eu falo então um pouquinho dos setores que mais devem pagar esse ano, na minha visão. As ações vêm de uma valorização esse ano, depois de um 2021 muito ruim, em 2021 que o Ibovespa caiu mais de 11% no ano, cerca de 11%. Esse ano a Bolsa já está esboçando uma reação, a gente já está vendo uma alta. Estamos com quase 8% de alta no Ibovespa e muito por conta das empresas de commodities, que estão puxando o índice para cima. Principalmente com essa questão de iminência de guerra, entre a Rússia e a Ucrânia, sanções, enfim. Tudo isso está trazendo volatilidade, principalmente para o setor de commodities. Até por conta dos riscos de todo o abastecimento do mercado global. Enfim, a Rússia é um player importante. Sanções aí pode atrapalhar nesse ponto. Então, justamente sobre o primeiro ponto aqui, a primeira classe de ativos, de ações, que na minha visão vão pagar muito bem esse ano, são as commodities, as empresas de commodities, as low-cost producers. São aquelas empresas que produzem commodities de forma competitiva. Então, aqui na minha visão, essas empresas podem ser beneficiadas por conta dessas recentes altas, das commodities. O petróleo hoje estava batendo em quase 100 dólares. Não sei se, no fim das contas, deu uma recuada de novo. Mas estava batendo, está bem alto no ano. Já está também com uma alta forte. O minério de ferro, depois de ter tido uma redução no ano passado, no final do ano passado, esse ano já começou com uma recuperação forte. E muitas das commodities, ainda refletindo toda a bagunça na cadeia produtiva global, muitas dessas empresas de commodity, elas estão sendo beneficiadas por esse aumento do preço. Principalmente as low-cost producers, ou seja, que têm um baixo custo de produção. E essas empresas, no momento em que o preço aumenta, basicamente, elas têm ali um incremento muito forte de margem. Porque as empresas... Só para citar um exemplo aqui da Vale. A Vale tinha como meta ter um custo de produção break-even, EBITDA, de minério de ferro, de 28 dólares, mais ou menos. Não sei se a gente está falando de um minério de ferro de 100 dólares. A gente está falando, então, de 72 dólares de lucro por cada tonelada de minério. Não sei se eles atingiram isso, eles divulgaram isso no ano passado, ano retrasado, mas é só um exemplo. Então, para mim, as commodities, empresas de commodities, devem ser ótimas pagadoras de dividendos esse ano. E aqui eu cito até uns exemplos. A Petrobras, Braskem e Vale. Lembrando que não é recomendação de compra, apenas exemplos aqui de empresas que atuam nesse segmento de commodities. Petrobras atuando com petróleo, a Braskem com químicos, e polietileno plástico e derivados, e a Vale com minério de ferro, produção de minério de ferro. Na minha visão, algumas empresas desse setor, aqui eu só citei três, tem várias outras, algumas empresas desse setor podem ter um yield de mais de 15%. Mas lembrando, pessoal, que empresas de commodities, elas surfam, em geral, a onda da commodity. Então, commodities são voláteis. Então, dependendo se o petróleo cair muito, eventualmente, ou minério de ferro, essas empresas também sofrem. Vale lembrar lá, não sei se vocês lembram, lá quando estourou a crise da Covid, em 2020, teve um impacto muito forte nessas commodities. Eu me lembro que o petróleo ali, o petróleo futuro chegou a rodar em preços negativos. E a Petrobras chegou a bater ali R$13, R$14, acho que até menos, se não me engano. Então, a Vale também já sofreu muito no passado, por conta da volatilidade do minério de ferro. Então, isso o investidor tem que ter em mente. Agora, outro setor aqui da Bolsa, quando a gente está falando em ações, que eu acho que vai pagar muito bem, são os bancos. Os bancos, em geral, estão muito bem capitalizados esse ano. Eles passaram pelos últimos anos distribuindo poucos dividendos, meio que fazendo uma gordura para encarar a crise da Covid. Também teve imposição lá do Comitê Monetário Nacional, que meio que proibiu os bancos de pagarem acima do mínimo estatutário, aqueles 25%. Então, os bancos foram, de certa forma, penalizados nesse aspecto. E depois, por conservadorismo, muitos desses bancos começaram a fazer uma retenção de caixa robusta. Então, um banco que poderia pagar 60% dos lucros em dividendos, 50%, 40% pelo menos, estavam pagando 25%, depois foram aumentando gradualmente para 30%, 28%, por aí vai. Então, os bancos acabaram retendo muito caixa. E esse ano, com a economia esboçando uma recuperação, as carteiras de crédito mais saudáveis, o cenário já da pandemia é um pouco melhor. Então, os bancos, eles tendem a pagar mais esse ano. Principalmente por conta de ter uma capitalização, uma alavancagem muito saudável. Então, acredito que vão ter bancos esse ano que vão pagar mais de 8% de yield. Vão ter bancos que vão pagar talvez mais de 10%. E muitos deles pagam trimestralmente. Então, são ativos interessantes para quem quer renda passiva, aquela renda, aquele pingado ali, frequente na conta. Então, aqui eu citei até alguns exemplos de bancos listados. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banrisul. Óbvio que tem muitos outros aí. Citei alguns aqui, dos que eu particularmente mais acompanho. Acredito que então será um ano bem interessante para os bancos. Acho que outro ponto também que justifica isso é que o valuation dos bancos está muito barato. A gente vê o setor aí negociado com grande desconto sobre o valor patrimonial, múltiplos, bem baixos. E como o dividend yield, ele é uma relação direta do dividendo por ação e o preço da ação, quando o preço da ação ele cai, o dividend yield então ele sobe. Então, isso é bom. Por isso que quando as empresas estão lucrando mais e a cotação caindo, o investidor não tem que se amedrontar, não tem que fugir, tem que fazer o contrário, tem que comprar. Porque é justamente ali que o yield sobe. Eu até conversei uma vez com o Luiz Barzi no telefone em um dia de queda. A gente foi lá na época do Joe Wesley Day, não sei se vocês lembram. Nossa, ele estava muito feliz naquela época, porque era muita coisa, muita oportunidade na tela ali do home broker. As empresas sendo vendidas a preço de nada. Então, o investidor que sabe dessa relação de yield, que se as empresas estão crescendo e ao mesmo tempo as cotações caindo, o yield vai aumentar, a alocação de capital que ele está fazendo de fora é muito mais eficiente. Nossa, o investidor vai aproveitar muito, porque ele vai encher o carrinho. E é isso que eu tento fazer aqui dentro, óbvio, das minhas limitações financeiras. E eu acho que todo mundo tem que também fazer dessa forma. Então, bancos, eu hoje tenho uma grande parte da carteira em bancos e dependendo dos preços continuo comprando sempre que possível. um comentário legal ali que o Hugo colocou. Uma pessoa que comprou o Vale em 2015 agora deve ter um equivalente a 100% de yield na época. Em relação a essa época, é isso aí mesmo, Hugo. Porque se a gente parar para ver que a Vale pagou aí nos últimos 12 meses, pagou cerca de 10 reais, eu acho, oito e pouco. Se for um dividendo de oito e pouco, ela fez aí no final do ano passado. E a Vale lá em 2015, ela chegou nessa faixa dos oito, até menos, chegou a sete, oito. Então, o cara que recebeu o dividendo da Vale nos últimos 12 meses, ele teve aí só o valor, esse valor aí, mais do que esse valor que ele pagou, só em dividendos nos últimos 12 meses. Então, é animal o negócio. É o famoso yield on cost. É isso que enriquece o investidor. Bom, então falamos de commodities, falamos de bancos e aqui as elétricas, acho que são aí as queridinhas do pessoal que é investidor, eu também. Então, acho que elétricas, elas vão continuar pagando muito bem. A gente viu aí energias do Brasil soltando o dividendo, não sei se foi recorde, mas foi muito alto, muito bom. A Taesa também anunciou agora esse mês 2,32, entre JCP e dividendo, então acho que também é um dos maiores da história da empresa. Fora isso, a gente tem aí outras companhias que também continuam pagando muito bem. Enfim, acho que o setor todo de energia vai continuar pagando bem. Yields aí próximo de 8, 9%, talvez até passando um pouquinho disso. E muito por conta dos reajustes inflacionários nos contratos, por exemplo, das transmissoras. As transmissoras, elas têm os contratos reajustados pela inflação. Então, quando a gente vê aí, por exemplo, o IGPM muito alto, como a gente viu nos últimos 12 meses, isso vai para a geração de caixa de algumas empresas, como, por exemplo, a Taesa. A Taesa tem ali a maior parte das suas linhas de transmissão, dos seus contratos, reajustados pelo IGPM. Então, o pessoal que tem ali um imóvel alugado, um alugo imóvel, e vê ali o aluguel encarecendo muito, o cara que tem a Taesa, ele acaba protegido disso, de certa forma, porque a Taesa também se beneficia desse aumento do IGPM. Então, até muito desse dividendo alto que ela está pagando é justamente por conta do IGPM. Então, essas questões dos repasses inflacionários nos contratos dessas empresas, eles ajudam bastante as empresas do setor de energia elétrica, principalmente transmissão. então, aqui eu citei até uns exemplos de empresas que fazem parte do setor de energia, Taesa, Alupar, Engie e Energias do Brasil, sendo aqui Taesa e Alupar transmissoras e Engie e Energias do Brasil aqui são diversificadas, a Engie tem mais geração, tem um pouquinho de transmissão também, e Energias do Brasil tem praticamente tudo, tem distribuição, tem as três, tem transmissão e tem também geração. Sobre o cenário hídrico, a gente está vendo uma melhora gradual, acredito que com essas chuvas recentes, que infelizmente por um lado trazem esse monte de tragédia, que é muito triste, infelizmente muita gente perdendo a vida, o único lado bom que eu consigo ver é esse, melhorar a questão da estiagem, isso também melhora essa questão de crise hídrica. tão elétricas, eu espero aqui para o setor elétrico pegando assim o quintil ali superior, o quartil superior, em torno de 8, 9% de yield, é um setor que eu tenho na minha carteira, vou continuar investindo. Hoje talvez os preços já não estejam mais tão atrativos como já foram no ano passado, ano retrasado, mas sempre que possível eu compro alguma coisinha do setor elétrico também. E aqui então o quarto setor que eu separei aqui como que na minha opinião vai ser também o que vai mais pagar dividendos esse ano é o setor de seguros. O setor de seguros ele se beneficia da alta da Selic porque as empresas de seguros, seguradoras, elas basicamente lucram com esse spread aí, com essa diferença, aliás, com essa diferença não, com esse valor que ela capta através dos prêmios quando eles emitem umas apólices, eles aplicam aquele valor numa renda fixa e deixam ali rendendo. Como as estatísticas, os players de seguros eles fazem muitas estatísticas, cálculos para precificar os riscos, a tendência é que eles tenham que pagar, desembolsar com sinistros muito menos do que aquele caixa todo que está ali gerado. E também às vezes geralmente demora para ocorrer esse sinistro. Enquanto aquele prêmio fica ali, aquele caixa, as empresas de seguros ficam ganhando juros na renda fixa e quando ocorre uma sinistralidade, por exemplo, você fez o seguro do carro e roubaram o teu carro ou no caso do seguro agrícola lá, teve uma estiagem. Quando ocorre esse sinistro, a empresa daí se tira ali uma parte do caixa dela que está aplicado e paga então esse sinistro da pólice que o cliente fez. Mas é justamente assim que as seguradoras lucram com essa diferença de tempo entre receber o prêmio, receber o valor da pólice e ocorrer o sinistro. E também, é claro, com a questão estatística de que não vão ocorrer muitos sinistros a ponto de prejudicar a rentabilidade da empresa e por isso eles trabalham muito com estatística. enfim. Então as seguradoras com essa alta da Selic elas são bastante beneficiadas porque esse caixa todo dela que está na renda fixa naturalmente ele vai ser melhor remunerado e por ser melhor remunerado ele aumenta a representatividade do lucro aumenta o lucro da companhia. Aqui eu cito alguns exemplos do setor de seguros BB Seguridade, Porto Seguro e Sul América. BB Seguridade inclusive soltou um dividendo muito bom esse mês então já é já é justamente um reflexo disso e olha que a BB Seguridade nem pegou ainda essa Selic de quase 11 que a gente está então dá para ficar de olho nesse setor que é um setor que eu acho que vai pagar. Então são esses quatro setores na Bolsa em ações que eu acho que devem ser o destaque de dividendos esse ano existem aí também alguns outros que eu não citei por exemplo saneamento distribuição de combustíveis setor de Real Estate acho que tem setores assim que vão continuar talvez pagando algum dividendo razoável mas acho que nenhum vai chegar nesse nível aqui de 9 10% e até talvez 15% aqui com algumas empresas de commodities. tchau